É, esse modo aqui é o que tem os caras mais exóticos, tá ligado, do COD. Ai, ai, dá até medo, tá ligado, do que vai acontecer. Nossa, eu quase esqueci que eu não posso gravar aquela ceninha quando tá dentro do avião, porque senão zoa meu vídeo inteiro, velho. Eu vou cair de cara no chão aqui. Meu Deus, que agonia de fazer. Nossa, mano, que agonia. Ah, meu Deus. Eu fiquei pensando bastante se eu ia fazer ou não esse vídeo, porque... Bastante gente que acompanha o canal nem joga COD, tá ligado. Então eu não gosto de fazer vídeo focado no COD. Mas ao mesmo tempo eu pensei, tipo... É, eu não preciso fazer vídeo focado no COD. Nossa, mano, dá uma agonia de... Ai, meu Deus. Véi, meu jogo, tipo, é baixinho, tá ligado. Só que quando solta aquelas amarras, o bagulho fica muito estourado, muito estourado mesmo. Mas, tipo, como eu tava falando, tem bastante gente que nem joga COD. A gente só assiste mesmo o canal. Meu canal é como se fosse canal de opinião, tá ligado. Só que a diferença é que eu não falo do exposed de ninguém. Mano, que arma é essa, cara? Tá, morreu. Ah, seu gostinho. O que foi que ele falou que eu não entendi, né? Tá, pelo menos deu certo. Eu meio que gosto, tá ligado. Eu meio que gosto disso, porque... Mesmo que eu só poste COD, na maioria das vezes, eu não sei se eu falar que mais ou menos a metade das pessoas que assistem o canal nem joga COD, tá ligado. Seria exagero, mas talvez seja. Ó, tem um carinha aqui. Se ele estiver deslizando, não estiver com skin, deixa eu ver. Olha, ele tá com skin. Eu vou pegar uma arma aqui. Mas, se eu ver que ele é meio tryhardzinho, eu vou deixar ele me matar já. Tá, deixa eu ver. Ele tá aqui em cima. Tá. Deixa eu ver a mira dele, se é boa. Hora de voltar pra base e para a instrução. É, me deu uma pinadinha, mas... Tá cancelando o slide, velho. Tá cancelando o slide e já é uma boa. Não ia ter sentido o nome do vídeo ser Expectando Psicopatas se não fosse Expectando Psicopatas. Eu não sei o que acontece aqui no Warzone. Não sei se os stats do multiplayer, do MW ou do Cold War passam pro Warzone também. Porque os lobis que eu caio aqui só tem cracudo, velho. Só tem cracudo deslizando, pato. O cara te vê, ele já... Nossa, meu Deus do céu. Eu não quero nem falar disso. Deixa eu até pegar um Doritos aqui e comer de boa, porque senão eu vou ficar louco. Eu acho que uma coisa da hora que dá pra acontecer nesse modo é eu acabar Expectando Alguém que é inscrito no canal, tá ligado? Pensou? Algum de vocês aí tá jogando de boinha e do nada aparece aqui no canal. Esse é da hora. Ó, tem um carrinho ali já. Mano, comendo Doritos de colher, tá ligado? Pra não sujar a mão. Aí é Stonks, né? Fala aí. Ó, deletou o maluco. Tá, pelo menos caiu num carinha bom. E a FAMASA acabou de ser nerfada. Tá deletando, mano. FAMASA do chão, tá ligado? Só deixa eu ver se meu mic não tá aberto, porque... Eu nem falei, né? Esses dias eu... Esses dias eu fiz um vídeo... Tipo, metade de um vídeo... Eu tava comentando com o microfone aberto no lobby, mano. Nossa, que vergonha, velho. Que vergonha, mano. Tá, letra hardzinha. Não dá... Não dá dois passos sem cancelar a slide. Provavelmente ele vai pegar o... Ou o EV. Não, eu acho que ele vai pegar o loadout. Mano, é certeza que ele vai pegar uma classezinha, tipo... De FAMASA e... A AUG foi nerfada também, né? Talvez o pessoal volte com o quê? Com a CAR? Secundária? Só se liga, FAMASA. FAMASA e o quê? CAR? MEU DIOS! Ai, ai, velho. Nossa, o maluco tá... Fulcracudo, velho. Tipo, não tem ninguém do lado dele. Ele tá... Desabuado. Tá, eu tenho que tentar não ser muito irônico aqui, porque... É difícil, mano. É Warzone solo, tá ligado? Mas eu... Eu vou cortar o que eu falei. Eu vou cortar o que eu falei. Senão eu vou ficar bravo comigo. Olha o maluco. Nossa, como não foi só de sorte. Que? Meu Deus. Mano, por que que ele fez isso, velho? Mano, isso é tipo... Isso é... Isso é quieto. Eu só percebi agora. O cara tá de FAMASA também, né? Lógico. Padrãozaço. Será que ele tá de quê? De AUG ou de CAR também, de secundária? Vou comprar o EV. Ele sabe jogar também. Vai, começa a cancelar o slide. Olha o CAR. Olha o CAR. Ah... Esses loadouts são muito previsíveis, tá ligado? Tipo, todo mundo joga com a mesma classe. Nossa, deletou o maluco, velho. Ó. Tá, o Mickey não tá... Oi, oi, alô, alô. Tá, o Mickey não tá... O Mickey não tá aberto. Tem um cara ali, não sei se ele viu. Vai tacar a STAM, será? Não. Mano, o maluco deu as costas pra ele. Ah, eu não acredito. Velho, como que... Como que ele fica pegando essa skill fácil assim, velho? Não faz sentido. Ai, ai, tá batendo forte, mano. A saudade de assistir episódiozinho de Jujutsu e Attack on Titan. Ai, ah, ah. Geralmente, tipo, toda temporada de anime, assim, eu assisto alguns. E deixo outros animes, tipo, acumular uns episódios, tá ligado? Só que nessa tava muito insano, então... Mano, ele tá... Cara, ele tá tendo muita sorte, velho. Ele pega uns caras de costas, assim, brisando. É meio ruim de ficar esperando, tipo, a semana inteira pra ver um episódio de anime só. Mas... Essa combinaçãozinha de Jujutsu com Attack on Titan tava insana, velho. Insana demais, mano. Ah, vai pegar uma EV. Esse palha vai pegar dois EV, tá ligado? Vai soltar um agora. É certeza. Ele vai guardar o outro. Por último, eu tenho jogado um pouco mais de Warzone e eu meio que tô me acostumando com... Com tudo, né? Deixa eu ver. Nossa, mano, ele tá pegando uma skill muito fácil, cara. Ele tá pegando uma skill muito fácil, mano. Como assim, velho? Oh! Deu até 360, tá? Tá como? Monstrão. Aí ele entra ali e tem uma mina, tá ligado? Aí acaba a alegria. Eu sempre, sempre morro assim. Vai ruxar em cima dos caras e... É... Os caras tão camperando com... Uma kill no cantinho do mapa, tá ligado? E me mata. Ó! Ele tá... Mano, ele tá tendo muita sorte, tá ligado? O cara já tá ruxando nele de carro. Nossa. Ah, ele vai pegar o cara de costas de novo? Não. É. Comprar dois EV de novo, se pá. Soltou um, pegou. Pá. É... É a parada mais padrão de se fazer e mais... Certa, né? Vamos dizer assim. Nossa, caralho de ghost, velho. Matou o carinha stunado, hein? Aí tem... Aí tem meu irrespect. Mano. Ele faz isso direto, cara. Ele não consegue subir nesses bagulhos direito. Que brisa, velho. Nossa, 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 nossa. É assim que eu morro sempre. Do nada, tá andando de boa. Entra num lugar e tem um carinha camperando. Do R, levanta sim. Nossa, ele viu o cara. Mano do céu, ele viu. Assim que o cara viu ele, já saiu... Deslizando, agachando. Agora que ele começou a pegar uns caras que tão de skin e pá. Tão deslizando, fazendo uns bagulhos. Ele já tá nervosão, tá ligado? Dá pra perceber. Tipo, apesar dele jogar bem, ele deu muita sorte, tá ligado? Todas essas kills dele, nenhuma foi frente a frente com o cara. Foi tudo pegando os malucos de costa, pá. Tirando o último que ele tinha pego, né? Que deu um jump shot. Nossa, saltou. Eu tô falando, mano. Olha o cara tá parado ali, velho. Ele não viu? Ele não viu? Nossa, velho. Mano do céu. Ele tá dando muita sorte, cara. Ele tá dando muita sorte, velho. Tipo, não tem como isso. Ó, tomou um tiro. O cara deve tá lá no... Nossa, mano do céu. O maluco nem apareceu na tela dele, velho. Ai. Mas tipo, que nem eu falei. O cara que joga rushando, assim, acaba morrendo desse jeito. O maluco não apareceu nenhuma manhã na tela dele. Aí quer ver que o cara tá, tipo, com duas kills a partida inteira. Já tem 20 minutos de partida, eu acho. E o maluco... Três... Mano do céu, velho. Três kills, velho. Três kills no final da partida. O maluco tá... Aff. Na moral, aí não. Eu não tô afim de expectar o maluco assim. Aí é lenda demais, na moral. O cara tá jogando... Nossa. Nossa, eu vou rushar nele. O maluco tá jogando como se fosse na vida real, cara. Aí é rushado de não... Não tem nem chance. Será que esse carinha tá com bastante kills? O maluco tá com 5 kills. Eu não sei como que ele teve coragem de rushar nele. Nossa, mano. Mata ele. Puxa a gole, velho. Isso, velho. Como ele vai? Como ele vai? Cracudão. Deslizando tudo. Uh. Cancelou o relan... Nossa, sabia? Ai, mano. Ai, ai. Eu acho que esse maluco ganha a partida, na moral. Ele tá muito cracudo, velho. Ó, tá atirando. Vai explodir o carro. Como ele vai? Como ele vai? Ai. Eu acho que ele chegou no... No psicopata final, hein. Eu acho que... Ó, ele tá dando a cara... Ele tá dando a cara pro maluco rushar nele, mano. Isso é louco, velho. O maluco não tem medo do perigo. Ó, ele tá com duas stuns. Provavelmente, assim que o cara chegar, ele já vai dar... Tocar uma stunzinha. Lá, tá com a stun errada. Tá com outra. É. Ele tomou tiro... Mano, ele tomou tiro da onde? Pareceu que ele tomou tiro lá da frente? Ele tomou tiro daqui? Mas não tem... Mas não pode ficar ali. Se para, ele tá tomando tiro daqui, mano. Será que tá na casa? Não. Ó, acertou o maluco. Como ele vai? Vai! Ai! Rasga! Desliza! Um! Sabão! Ah! Ai! Nossa! Ninguém pega! Ninguém pega, maluco, velho! É, eu acho que... Eu acho que acabou a pilha, mano, do cara. Que ele já tá meia hora rastejando aqui. Isso é louco. O que aconteceu, mano? O que é isso, velho? Do nada, maluco, mudou o estilo de gameplay. Mano... Acho que tô vendo um carinha lá... Ó, ele viu. Mano! Tá bom, né? Tá bom. Tá suado. Nossa, ele não viu o cara. Ele não viu o cara, velho! Ele deu sorte que o maluquinho não era muito bom. Do nada, ele tá cracudão. Aí, depois, ele começa a jogar que nem um camper. Apesar que só tem o último cara. E eu acho que esse último cara tá de ghost. Tá quase acabando o tempinho ali. Se o círculo fechar pra trás, ele vai tá muito na vantagem. Mas se fechar pra lá, agora é... O carinha tá no aberto. Ele deve tá na frente dele, basicamente, né? Nossa, fechou pra trás, velho! Ele não vai aparecer no bagulho que ele tá... Não sei se ghost que não aparece no radar ou se é outro. Acho que é ghost mesmo, né? Que não aparece no radar. Olha, tá vindo daí, né? Mano, ele tá olhando pra cima da ponte aqui? É... Até que foi... Até que foi da hora, mano. Até que foi da hora eu curtir. Eu acho que eu vou postar, assim, nesse vídeo. Comenta aí, mano. Comenta aí se você curtiu. Se eu devo ou não fazer mais. Foi da hora, foi da hora. Deu pra trocar uma ideia.